Hello class, how are you? Quanta saudade! Guess how much I love you? Guess? Yes, I love you this much. Eu posso pegar o nome dessa história e essa frase do Guess how much I love you? e fazer essa frase aqui, olha só. Guess how much I miss you? Miss parece com Miss Glace, né? Pois é, a palavra é parecida. Miss significa sentir saudade ou sentir falta. Então se eu falar assim, guess how much I miss you? Adivinha o quanto eu sinto a sua falta. E aí se eu falar assim, I miss you this much? Eu estou falando, eu sinto a sua falta desse tantão. Então vamos lá falar comigo, guess how much I miss you? Guess how much I miss you? I miss you this much. I miss you this much. Então todo dia quando eu falo assim, Guess how much I miss you? I miss you this much. Eu não vou ficar traduzindo porque você já vai saber, tá bom? I miss you this much. Então meus amores, na aula passada tinha uma musiquinha diferente que começava assim, Open them, shut them. Não tinha? Se eu estava fazendo com as mãos with my hands, quando eu falava open, será que o que eu estava pedindo? Yes, open, abrir, and shut, fechar. Open them, shut them, open them, shut them, give a little clap. Open them, shut them, open them, shut them, put them on your lap. Coloca elas no seu colo. Lap é colo. Abrir, fechar, colocar no colo. É isso que a música está pedindo. Eu posso brincar e pedir que ao invés de você colocar em cima do colo, você colocar em outro lugar do corpo. Vamos fazer isso? Presta bem atenção. Are you ready? Open them, shut them, open them, shut them, give a little clap. Open them, shut them, open them, shut them, put them on your head. On your head. Coloca elas na sua cabeça. Head. É que é? Open them, shut them, open them, shut them, give a little clap. Open them, shut them, open them, shut them, put them on your nose. Coloca no seu nariz. Legal, né, gente? Você pode brincar e depois quando fala assim, put them on your... Escolhe o lugar do corpo para você colocar. Open them, shut them, open them, shut them, give a little clap. Open them, shut them, open them, shut them, put them in your lap. Open them, shut them, open them, open them, shut them, give a little clap. Open them, shut them, open them, shut them, put them in your lap. Today, we are going to learn how to say professions. Hoje, nós vamos aprender a falar profissões em inglês. Que bacana! Além dessas que eu vou ensinar, de repente você conhece algumas. De repente alguém na sua casa pratica essa profissão. Ou de repente é uma coisa que você sonha ser. Mas vamos lá aprender. So, repeat, please. Police officer. Police officer. Football player. Football player. Scientist. Scientist. Zookeeper. Zookeeper. Um zookeeper é um guardião do zoológico. É tipo um guardinha, que fica lá monitorando e cuidando dos animais, cuidando da portaria. É um zookeeper. Segurança. Uma espécie de segurança do zoológico. Doctor. Doctor. Builder. Builder. Um builder é uma pessoa que constrói um construtor. Construtor. Waiter. Waiter. Farmer. Farmer. Teacher. Teacher. I am a teacher. Miss Glacey is a teacher. Então, meus amores, this was our class. Essa foi a nossa aula. E olha, eu vou deixar aqui agora uma musiquinha super top pra você cantar. E eu tenho certeza que você vai saber muito mais profissões do que essas que eu acabei de falar. Porque nós vamos aprender outras, tá bom? I'll see you later. Hi, kids. What do you want to be when you grow up? A. A, A, A. Astronaut. A, A. B. B, 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 Ballerina. A, B. C. C, 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 C. Conducta. C, C. D. D, D, D. Doctor. D, D. E. A, 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 A. Engineer. E, E. F. F, 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 F. Firefighter. F, F. G. G, G, G. Gardner. G, G. E, H. H. H, H, H. Hairdresser. H, H. I. E, E, E. Illustrator. I, I. J. J, J, J. Jockey. J, J. K, 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 K. Karate Instructor. K, K, L. L, L, L. Librarian. L, L. M. M, M, M. Musician. M, M. N. M, M, M. Nurse. N, N. O. O, O, O. Optometrist. O, O. P. P, P, P. Pilots. P, P. Q. Q, 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 Q. Queen. Q, Q. R. R, R, R. Racecar driver. R, R. S. S, S, S. Scientist. S, S, T. T, T, T. Teacher. T, T. U. U, U, U. V. 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 W. 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 X. X, X, X. X-ray technician. Y. Y. Yoga instructor. Y, Y. Z. 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 ов. Z. 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 Z.